A Rádio Revolução Web é a Rádio Colômbia para vocês, juntamente com o site de Monsanto Samba. Olha o que eu encontrei aqui, gente, a Cris, viu, pode estar com saudade de eu, o que você está fazendo lá fora. Sim, já está o primeiro, mas a nossa saudade de vocês, né, de vocês, de vocês, de vocês. E aí, bateu o coraçãozinho de amarelo? Eu acho que esse é um pacto de prevenção de São Mariana, que eu estaria aqui com vocês, de vocês. Então, eu sempre estou fazendo 25 anos, acho que a questão é, então, o Carnaval é um pouco da brasileira, de poder participar, né, também, de um festival cultural do mundo, né, é muito importante, porque a força é a onda do mundo. É, a gente estava comentando no outro dia, eu como produtor, e você, outras pessoas, muito carinho, de Maraqueta, que estão muito dentro desse lugar, que não vai estar caindo, é, a sua opinião, pelo menos as escolas, as escolas, as escolas, as escolas, a gente vê muita gente, a gente conhecida, mas aqui é um pouquinho difícil de acontecer. Você acha que está quebrando essa época? Eu acho que sim, eu acho que o trabalho que tem sido desenvolvido aqui, pela Associação da Discação, porque parece, eu acho que tem melhorado a cada ano, tem crescido, a gente tem tido a oportunidade de poder estar trabalhando aqui com profissionais maravilhosos, com o que vocês estão aqui, fazendo competência, com o que eu estou trabalhando, então, meu quinto ano de estudar lá na Inferente, e assim, é o quinto ano que eu posso ter conectado o samba na Inferente. Genuíno, 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 os artistas estão aqui, eles estão aqui, porque eu sei que fazer carnaval, não é fácil, eu não estou com carnavalesco, mas eu sempre procurei desenvolver meu trabalho, com minha própria conta, nas escolas de trabalho, escola de escola normal mesmo, escola de música, escola de dança, então, eu não tenho apoio, eu tenho que investir no meu trabalho, eu sei que é difícil investir no carnaval, porque não é fácil para ninguém, mas a escola é aqui, e é difícil fazer carnaval na Marquinhos da Ponte aí, não, tem que vir para cá, para aprender a fazer carnaval, é aqui que se aprende a fazer carnaval, são as escolas que não tem recurso, não tem recurso para colocar suas ideias, o seu talento na vida, então, o trabalho que é feito aqui é maravilhoso, e eu sou muito grata a essa escola, a essa missão, com o termo convidado, para fazer parte da família, então, eu tenho o maior carinho por essa organização, por essa escola, a presidente da Rafaela, o carnavalista, o Eliano Valente, que me encontrou em mais um ano de 15% de Jesus Cristo. Obrigado, meu bom carnaval para você. Bom carnaval para vocês, é uma pena que já está acabando, né? É, verdade. O seu carnaval tem que ser duas semanas, eu que vou estar. Não, com certeza, só não tem mais. Não, não tem mais, então, meu amor, meu carnaval. Só não tem mais, ano que vem a gente se vê para aí também. Muito obrigado, meu querido. Beijo grande, obrigado.